Hoje eu vou te dar 4 dicas. Na verdade não são bem dicas, mas eu acho que você tem que fazer isso desde o início pra que você pegue um costume. Então são 4 costumes que você tem que ter no iDrift pra poder evoluir, velho. Porque senão você não vai evoluir. E isso tem que ser desde o início, porque pra conseguir tirar esse hábito que você, depois que você já é bom nos outros conceitos, que são os conceitos que a gente passa nessa série aqui do iniciante até o pro player, o profissional, velho, é muito difícil tirar esse hábito de alguns players. Muito difícil mesmo. Vocês vão entender isso agora. Vem pra essa série. Se você não tá acompanhando, todo dia 18 horas tem um vídeo dessa série ou algo assemelhando pra você melhorar a sua gameplay. Então vem comigo que eu sou o Zé Rex. Seja bem-vindo à evolução. Bora lá então, time. 4 costumes que você tem que aprender desde o início ou retirá-los o quanto antes porque senão você vai ter um problema gigantesco na sua vida. Eu vou colocar até neste jogo aqui que eu perdi, porque eu acho que pra exemplificar esses conceitos vai ser melhor num jogo que você perde do que num jogo que você ganha. O primeiro conceito, o mais importante da sua vida é Olha o mapa. Cara, isso é muito importante na sua vida. E eu vou te falar a verdade. Existe pro player, pro player, que não olha o mapa. E quando eu falo pra olhar o mapa, é super importante porque tem todo a ver com visão, ação e todo o conceito de ward, aonde colocar e como colocar. Olha isso aqui. Eu pausei em qualquer hora do jogo, só pra vocês entenderem. Neste exemplo em si, eu sou o Kha'Zix aqui. Eu posso gankar essa Irelia? A pergunta é, posso? E aí? Muita gente vai falar, pode, olha. Você tá o Seio 7 aí em cima. Você pode ir lá gankar. Cadê o Django dele? Se eu não vi o mapa, se eu não tô vendo o mapa, eu não tenho track do Django, eu não sei. Ele pode estar ali do lado da Irelia. Olha a minha vida. Eu já tô em desvantagem na vida aqui. Ainda mais se o Django dele estiver aqui. Cadê o mid dele? E se o mid e o Django dele estiver aqui? Aí que eu tô em desvantagem mais ainda. Então, só de olhar o mapa, você tem essa informação. Cadê o mid? Cadê o Django dele? E o tempo inteiro eu posso dar play várias vezes aqui. Vamos passar aqui várias e várias vezes diferente. Porque a gente vai dar play e descobrir. 3, 2, 1 e pause. O que eu tenho de informação nesse mapa aqui agora? Eu sei que... Eu não sei se você estava olhando para o mapa. Eu acho que você já estava olhando para o mapa. Nesse momento, você sabe que o Veiga está descendo, sabe? Você sabe que os dois ali estão morrendo. E a Lux está descendo atrasada. Se você é a bot lane aqui, você compra essa briga? Não, porque você sabe que o Veiga chega antes. Entendeu? Porque você está vendo a Lux aqui. Se você viu o Veiga descendo, e ele já estava na metade do rio quando a gente viu, viu que a Lux saiu atrasada. A Lux saiu daqui mesmo com a lane estando na torre. Ou seja, ela está perdendo a lane ainda. Comprar essa briga é inteligente? Ou pelo menos comprá-la de all-in? Talvez você possa comprar dando pouco e indo para trás. Trazendo os caras para essa briga. Agora, comprar ela completa não vale a pena. Além disso, nós não temos a informação do Jungle. E eles sabem onde eu estou. Eu estou dando reset para ir para a base. Mesmo que eles comprem essa briga no 3x3, o Jungle pode aparecer lá e eles sabem que eu não vou aparecer. Então, eles estão em desvantagem. Agora, eu vou te dar uma solução para você colocar isso. E a galera do LoL PC fez muito. Como você não tem a app de PC, não tem como baixar a coisa do PC, no PC a gente baixa um timerzinho de celular que fica te lembrando de 5, 5 segundos e faz um tup-tup só para você olhar para o mapa. O que você pode fazer é colocar no seu celular. Isso, mas contando que não minimize. Se tiver a opção que você consiga colocar para o timerzinho e fazer um barulhinho de 5, 5 segundos no cronômetro, faça isso para que você olhe o mapa. Eu sei. Velho, eu tenho que me preocupar em farmácia. Como é que eu vou conseguir farmar e olhar o mapa tanto? 5 segundos ainda é muito tempo, tá? Aqui no AdRiver você tinha que olhar de 2 em 2 segundos. É de Minion em Minion que você olha normalmente. Aí você começa com 5, vai abaixando para 4, 3, 2, 1 segundo, até você ficar de um jeito que você vai olhar quase que instantâneo. Mapa, mapa, jogo, mapa, jogo, mapa, jogo, mapa, jogo, mapa, jogo. Cara, o que a galera faz mais à frente é o seguinte. Eles olham para a lane, sabem como é que está a situação, sabem na cabeça quanto tempo o Minion vai morrer e o que o cara pode fazer e o resto está olhando para o mapa. O mapa é mais importante do que a tela. Não tem como. Então você está ali na bot lane onde você tem que farmar mais e tem dois caras, é aquela coisa. Jogou ali a pancada no Minion, foi a pancada no Minion, enquanto está indo, que você sabe que vai farmar, você olhou o mapa e voltou. Olhou o mapa é muito rápido. É questão de micro segundos para você bater o olho no mapa e voltou. O olho no mapa e voltou. Isso vai te ajudar a ter ping, vai te ajudar a fazer tudo. Por exemplo, eu pinquei recuar lá. Foi eu que pinquei recuar lá. Se o cara não está olhando o mapa, esquece, esquece. Ele nem viu o sinal de recuar, entendeu? No máximo, ele estava com o som ligado e ouviu e vai sair. Então deixa o som ligado também que te ajuda. Eu sei que tem gente que joga escutando música, mas o certo é você jogar com todos os sons do jogo, que isso vai te ajudar também. E foca em aprender o mapa. Eu estou falando isso muito sério para você agora e esse vídeo foi gravado só para essa dica, na verdade. As outras dicas são super importantes, mas essa aqui é a mais importante. Se você não focar em olhar o mapa desde o início, vai chegar uma hora, velho, que você vai ter o melhor microplay do mundo, mas não vai entender nada de macro. E às vezes você sabe o conceito, mas você não consegue efetuar porque você não sabe onde está o mapa. E tem um conceito mais à frente, que é o conceito tanto de predict de mapa como de tracking, entendeu? Tem predict de habilidade também que nós vamos colocar e você precisa ter visão no mapa para isso. Você precisa o tempo todo. Se você quer se tornar um player avançado ou um profissional, você necessita disso. Não adianta você só saber o microplay, ser ótimo com seus personagens, se você não consegue entender como é que se joga o jogo ou não consegue entender, mas não consegue aplicar, o que é pior ainda. Acaba que eu te falo que tem profissional que faz isso, porque chega na hora do profissional, o cara que está na jungle, o cara que normalmente aprendeu a olhar mapa, porque acaba olhando mais, porque joga contra monstros da jungle, que é mais fácil, ele tem que ficar narrando o jogo para o seu ADC, tem que ficar narrando o jogo para o seu midi ou para o seu top, porque o top e o midi não aprenderam a olhar mapa. Simplesmente isso. Então, cara, aprende desde o início. Vai ser muito difícil? Vai. Mas é melhor você aprender agora do que depois ter que colocar esse costume em você e você não está acostumado. Beleza? Agora, vamos para os outros três conceitos aqui que são muito práticos, entendeu? Vamos lá. Esse exemplo aqui também serve para esse próximo exemplo. Você sabe, eu te falei aqui, você está olhando o mapa. Nós vimos o Veiga descendo, não sabemos cadê o Darius, que era o Darius de Angle, não era exatamente, e sabe que a Lux está atrasada. Você vai comprar aquela briga? Deixa eu ver o que acontece nessa briga. Acontece a briga, eles não compraram, ok. Mas vamos supor que eles tivessem comprado essa briga e tivessem morrido porque o Darius apareceu. O que eles iam fazer? A primeira coisa que muita gente faz, culpar alguém. Velho, quem a gente vai culpar? Pô, por que o Django desse estava aqui e o nosso não? Vamos culpar o Django. Ô Django, ô Django! Vai piscar o cara. Vai fazer... Às vezes o Django está errado. Às vezes eu estou errado também. Ou o top está errado, o ADC está errado. O midi vai piscar o midi e fala, por que você não desceu antes e tal? E vai reclamar. Só que, velho, não adianta. Se você tentar arrumar culpa no seu aliado, você perde o seu jogo. Normalmente você vai ver isso no replay, tá? Isso também é conceito avançado. A gente vai falar no avançado lá, o que é análise de replay e como analisar seus replays. Você tem que fazer isso para virar um profissional. Mas, se você tivesse o costume de tipo assim, ah, comprei essa briga aqui e morri porque meu Django não estava e o Django dele estava. Não, você está culpando o Django e tirando a culpa de você. Você comprou essa briga porque você não olhou o mapa. Se você tivesse olhado o mapa, você sabia que o Django dele poderia estar aqui e que o seu Django estava resetando. Você está entendendo? Então, você não teria comprado essa briga. Comprou porque é burro. Comprou porque achou que poderia vencer num 4x5. Comprou porque faltava informação. Então, o erro é seu. Bota isso na cabeça. Ah, é difícil. Num jogo profissional, o Django está ali, não interessa o jogo profissional. Interessa o seguinte, se você morreu, você quer achar algum erro, acha em você. Se você morreu e não viu nenhum erro em você, tem duas opções. Ou você não sabe analisar, ou você estava certo, ok, você fez a melhor opção ali, está tudo bem. No jogo profissional de pôquer, onde eu joguei muito tempo, uma das coisas que mais te ajuda a não tiltar é isso. Eles nunca procuram o resultado da jogada. O resultado da jogada não interessa. Você ganhou, perdeu, não interessa. O que interessa é, você fez a melhor jogada para aquela situação? Você extraiu o máximo que você podia daquela situação? Se você fez isso, perfeito. Você fez o que você deveria ter feito. Agora, o resultado da jogada, de nada interessa. Perfeito? Então, tente não culpar os outros, tente não achar culpa nos outros, tá? Por quê? Não adianta. Achar culpa nos outros é simplesmente você tirar a responsabilidade de você mesmo. Você só se sente bem confortável, mas você não evolui com isso. E nesse mesmo conceito, o próximo costume é, não espera nada dos outros. Não tem como você esperar. Eu entendo isso. Na solo que, tá? Aqui é da solo que que eu estou falando. Eu entendo isso, que às vezes você vai entrar numa fight, esperando, principalmente se for uma DC, esperando que seu suporte te dê um escudo, na hora certa, que o stand do seu mid encaixe, entendeu? Pra você conseguir acertar. E ele não vai usar, ou ele vai errar. E por isso você vai perder a fight. De novo, você vai analisar o quê? Cara, se ele tivesse soltado o escudo, a gente ganhava essa fight? Sim, ganhava. Então, beleza. Eu fiz certo. Eu esperei que ia acontecer. Se ele errou o escudo, ok. Nada muda. Continua o jogo. Vamos pra frente. Agora, se você analisar e falar, pô, mesmo que ele tivesse acertado esse escudo, foi comprado errado. A gente comprou muito, muito fechada essa jogada aqui. tava muito complicada de ser jogada. Não valia a pena ter comprado. Pronto, você já evoluiu, entendeu? É, não deveria ter feito isso. E continua. Não espera nada do seu suporte, não espera nada do negócio. Agora, jogue como se ele fosse fazer o certo, tá? Se ele não fizer o certo, ok também. Mas, de preferência, jogue na solo o quê? Pensando que ele vai fazer o básico, né? Não vai esperar que você tá jogando lá, sei lá, com trash, e que o cara vai jogar o chicote, jogar a lanterna, engajar nele, puxar, soltar tudo, acertar a caixa. Velho, tracadas muito bons lá. Às vezes o cara tá até autofilmo, sabe? Nem ir no chicote do trash atrás do cara. Então, não adianta você pegar um cara, um bicho com muita mecânica e querer que ele faça as maiores plays. Não vai achar que seu Yasuo vai ser o Cortez Combo, entendeu? Que vai estacar nos minions, flechar e pegar cinco lá na frente. Se ele fizer, ótimo. Se ele não fizer, espera o básico dele. Espera ele estacar ali, chegar, conseguir, você levantou um pra ele, ele vai lutar, e é o básico, entendeu? Você conseguindo fazer isso, evolução é bom. E por último, e por isso que eu falei que eu ia colocar num jogo perdido, é ser aproveitar o jogo perdido, entendeu? Não tem muita opção, depois que você, ah, entrou numa jogada aqui, não tem como, o jogo tá perdido, o que eu vou fazer? Cara, você faz igual, por exemplo, eu tava fazendo um Kha'Zix aqui. Tem muitos anos que eu não jogo de Kha'Zix, joguei só quando ele lançou, tava testando o Kha'Zix. Você vai falar assim, deixa eu testar o microplay e o limite do meu campeão. O jogo tá perdido, então vamos. Beleza, contra um cara que tá mais forte, eu consigo solar esse cara? Deixa eu testar aqui. E se eu acertar as habilidades? Como que eu vou fazer pra jogar contra os caras que estão mais fortes? Cara, tem algum jeito de ganhar esse jogo? Teria algum jeito de ganhar esse jogo? Começa a pensar, começa a colocar o macroplay. Utiliza o tempo da partida pra você evoluir alguma coisa. Seja em micro, seja na técnica do seu campeão, nas habilidades que você pode melhorar, ou se você tá com um campeão que você é muito bom com ele já, seja em macro. Fica pensando, tá, eu como esses caras, o que eu faria agora? Eu tô na vantagem, eu posso forçar isso aqui de qualquer jeito. Tá, mas e quem vai, alguém vai farmar o Red? O Red vai nascer agora? Será que eu consigo pegar um cara ali no Red e matar ele no X1? Utiliza esse tempo ao invés de dar Rage, entendeu? Às vezes você fica dando Rage e não tá pensando em mais nada, só tá andando pra frente, perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo. E não tem o que fazer. Ou você faz igual o uso asiático, que não vai acontecer tão fácil, que é, vai lá, ah, não dá mais pra ganhar, vou render, vamos pra próxima partida. Ou você utiliza esse tempo da partida perdida pra tentar evoluir em algum jeito, beleza? Em geral, o principal disso aqui é, foca no mapa, tá? Isso é um costume que você tem que ter agora e depois é, para de esperar dos outros, velho, o que não pode acontecer, espera só o básico dos outros, se eles errarem, não culpe eles e veja qual que vai ser o erro pra você poder evoluir melhor, tá? Todos esses conceitos que eu falei hoje vão evoluir pra treinos mais à frente, mas no avançado. Só que, se você fizer, esquecer disso no momento, talvez você pegue um costume de nunca olhar pro mapa, mas é mó difícil arrumar isso mais pra frente pra você. Então por isso que eu trouxe esse vídeo hoje. Perfeito? Vou ficando por aqui, até a próxima, falou, fui! E aí